Notícia da noite, a polícia prendeu armas usadas por dois homens envolvidos com vários crimes na Vila Marimbondo em contagem. Agora os policiais fecharam o cerco contra os suspeitos. As armas em cima do capô da viatura estavam escondidas em duas casas. São duas pistolas e um revólver. Tem informações de que os dois estão envolvidos em diversos crimes com esses armamentos. Os policiais receberam a denúncia que criminosos da Vila Marimbondo em contagem envolvidos em uma série de crimes estavam escondidos no bairro São Cosme, aqui em Santa Luzia. Assim que confirmaram a informação, os militares montaram uma operação e foram até o endereço. Os dois alvos não estavam, só que a polícia já identificou a dupla. Não se encontravam no imóvel, talvez por terem sido avisados. É assim que um dos suspeitos costuma aparecer nas redes sociais, ostentando armas. E essa foto ajudou a polícia a identificar Matheus Henrique Rosa, integrante de uma gangue que aterroriza moradores da comunidade. O outro suspeito, conhecido apenas como Warley, seria um foragido da justiça. Como na casa de Matheus foi encontrada ainda uma porção de maconha, a mãe do rapaz foi conduzida até a delegacia para prestar depoimento. A PM conta com a ajuda da população para tentar descobrir o paradeiro dos criminosos. Podem ligar 190-181 para poder ajudar a polícia a chegar no paradeiro desses suspeitos.